O Instituto dos Magistrados do Brasil, com muita alegria, recebe hoje, para esta conversa, na qual oferecemos aos nossos associados os pontos de vista, as informações e os posicionamentos jurídicos de pessoas relevantes da área jurídica. E hoje, como disse com muita alegria, o IMB recebe o desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho. O desembargador Maldonado de Carvalho é atualmente o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele é bacharel em direito pela saudosa Universidade Gama Filho. Devo fazer um intervalo aqui, um parênteses para dizer que fiz o meu mestrado lá, uma excelente universidade que, infelizmente, deixou de existir recentemente. Mas, então, é bacharel em direito. Também é mestre em direito pela Universidade Estácio de Sá. Então, é área de concentração, direito e evolução social. Além desses predicativos, nosso querido convidado foi secretário-geral do COPEDEM, que é o Conselho de Presidentes das Escolas Estaduais da Magistratura. Foi presidente do Fórum Permanente de Debate sobre o Direito do Consumidor e também professor de Direito do Consumidor e de Direito Civil da nossa Emerge Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Foi presidente da Comissão de Concurso para Juiz Leigo, aqui no nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Membro da Banca de Direito Civil do primeiro concurso para o cargo de procurador do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Membro da Banca de Direito Civil do primeiro concurso para o cargo de procurador de justiça especial do Tribunal de Contas, também do Estado do Rio de Janeiro. E foi promotor de justiça no Estado de Minas Gerais. Possui inúmeros livros e obras, artigos, trabalhos jurídicos publicados, dentre os quais nós ressaltamos o direito do consumidor, fundamentos doutrinários e visão jurisprudencial. E também um livro que consideramos indispensável para aqueles que queiram trabalhar o tema da responsabilidade civil médica, que é um opúsculo, uma obra que tem este nome referendando a garantia legal e a garantia contratual e também o vice-oculto e a decadência no Código de Defesa do Consumidor. Então, esta obra, Responsabilidade Civil Médico, do desembargador Maldonado de Carvalho, é um livro importantíssimo. E temos também o Iatrogenia e Erro Médico sob o enfoque da responsabilidade civil, que até eu tenho aqui em minhas mãos. Então, é um, eu não diria um calejado, mas é um especialista em temas de direito civil, principalmente na área da responsabilidade civil médica e do direito do consumidor. O desembargador Maldonado, ressaltando a alegria do IMB em recebê-lo, nós gostaríamos de ouvir as suas considerações iniciais e também já uma abordagem das suas atribuições como primeiro vice-presidente de um tribunal que reputamos muito importante na federação, um dos grandes tribunais brasileiros, que é o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e a sua atividade na normatização, fiscalização das atividades judiciárias, também no sentido de sempre buscar a eficiente prestação jurisdicional. Então, gostaria de ouvi-lo a respeito desse tema. Eu saúdo ao desembargador Fábio Dutra, que a gentileza é decorrência da nossa proximidade, somos amigos, somos do mesmo concurso de ingresso na magistratura de carreira aqui do Estado do Rio de Janeiro, e isso já o habilita, como amigo, a fazer toda essa alusão à minha pessoa. A verdade, desembargador, aqui na primeira vice-presidência, o que se tem como visão primeira e geral é de que se cumpre o papel que a gente diz, que é o papel institucional de receber os recursos da primeira instância para que sejam distribuídos para as 27 câmaras cíveis que compõem o segundo grau aqui no nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E essa atribuição é promovida por recorrentes revisões e melhorias do nosso, que a gente chama de processo produtivo, ou seja, cumpre com rigor aquilo que nos é realizado como produto fim sob observância permanente das normas do ISO. ou seja, nós estamos também submetidos a essa verificação daquilo que se realiza e o que se busca, é esse aprimoramento tecnológico. Isso é algo que a gente destaca como uma das boas práticas de gestão. E esses resultados que decorrem dessa nossa atividade podem ser percebidos internamente, não apenas pelo bom resultado que foi aferido em recente auditoria, que foi realizado por empresas independentes, mas também por toda a sociedade que recebe um serviço cada vez mais celere e transparente, apesar do constante aumento do número de processos que são diariamente distribuídos. Ou seja, no momento em que a gente consegue dar celeridade e segurança nesse processo, todos aqueles que buscam na atividade jurisdicional a solução de seus problemas se sentem também realizados. E esse reflexo social, eu também destaco, é um programa que recruta universitários para a promoção das digitalizações dos processos físicos, transformando-os em processos digitais, garantindo assim uma importante via de mão dupla, onde os estudantes, por um lado, têm oportunidade de realizar essa tarefa, que é uma tarefa jurídica, são peças jurídicas, o que requer máximo cuidado e permanente atenção, e a sociedade, por outro, que passa a receber o processo digitalizado e, consequentemente, tanto os advogados como as partes, têm a oportunidade de ter acesso e ver o andamento. Ou seja, é transparência e eficiência, desembargada. É essa a primeira visão que eu gostaria de passar do que é a primeira vice-presidência. Muito bem, presidente. Um ponto que eu devo ressaltar, que me pareceu bastante relevante, é essa utilização de estudantes. Eu sempre considerei relevante trazer a sociedade para dentro do judiciário, e não somente isso. Eu acho que até nas delegacias de polícia nós devíamos ter mecanismos em que o primeiro contato das partes fosse feito com jovens estudantes, com pessoas que estariam ali com boa vontade, com aquele chamamento que a vocação lhe traz, para que nós tivéssemos mais humanidade, até mesmo, porque há uma desconfiança, se desconfia de tudo. O brasileiro é muito refabiado com tudo, ele sempre chega já entendendo que vai dar tudo errado, e eu acho que nós poderíamos quebrar esse sentimento para com o Poder Judiciário, assim como com as outras instituições. Acho que seria muito relevante, e vossa excelência já ter implementado isso. Muito importante, e eu já o parabenizo por isso. Também ressalto que essa atividade eficiente, vossa excelência, sempre foi muito eficiente, como presidente de Câmara, e eu pude trabalhar com a vossa excelência durante bastante tempo, na primeira Câmara Cível, sempre cuidadoso. Claro que errar, todos erramos, e o ser humano tem essa qualidade, ou esse defeito, esse defeito ou essa qualidade, sei que está íncito na nossa formação, a capacidade de acertar e de errar. Eu mudaria um pouco o tom dessa conversa para falar um pouco sobre pandemia. Então, a realidade é que nós vivemos o novo normal, nós usamos máscaras, nós nos apegamos aos potes de álcool gel, e nós nos afastamos socialmente dos nossos amigos, dos nossos familiares, tanto quanto possível, e sempre com cuidado para que não nos submetamos a esse fragelo que tem atingido o mundo inteiro. Mas, do ponto de vista da distribuição, o senhor, do ponto de vista comparativo, do ponto de vista comparativo, considera que houve um aumento do volume de trabalho do judiciário, isso é representado pelas distribuições nesse período do novo normal? É, desembargador, a bem da verdade, nós nos deparamos com esse problema que não foi objeto nas administrações anteriores de busca por soluções. O que nós estamos fazendo aqui na primeira vice-presidência? Esse quadro pandêmico que se alastra cada vez mais fez com que, em termos de gerenciamento, se utilizasse mais a tecnologia do que a atividade física propriamente dita. O que foi feito aqui? Bom, o Tribunal de Justiça, junto com o Sindicato dos Serventuários, estabeleceu um plano de trabalho em que 75% do efetivo ficasse no sistema home office. Ou seja, mais do que a metade trabalhasse em casa e isso foi, uma vez decidido, passou a ter uma expectativa alternativa de redução dessa atividade laboral. O que, na verdade, não aconteceu. Nós conseguimos fazer com que os nossos serventuários, e aqui a primeira vice, ela é dividida em quatro divisões, tem a divisão, que é apenas a que faz a compilação desses processos, que ainda são muitos. esses estagiários, o número deles aqui no quadro que faz esse trabalho, são 50. Então, dá para observar que a gente, de 50 a reduzir 75%, a gente ficou com um número bem pequeno. Mas, mesmo assim, não houve uma queda de produtividade. Pelo contrário, teve até um aumento. A gente faz a entrega na residência, os estagiários recebem o material e começam a fazer esse trabalho. Ou seja, houve um aumento significativo. Isso fez com que nós agotássemos uma alteração também no que se tem aqui como linha-mestre. Nós encontramos aqui um número excessivo de portarias disciplinando essa atividade das outras divisões, que é a divisão da autuação, quando chega o recurso ele é autuado, havendo indicação do advogado de que há um desembargador prevento e razão de já ter decidido naquele processo que deu margem a um outro recurso, vai para a divisão de prevenção, que faz a checagem, estando prevento ou não, isto vai depois para a última divisão, que é a divisão da distribuição. Ou seja, é a partir dali, se não há prevenção, de que o feito é finalmente distribuído e encaminhado também, através do sistema de informática para o desembargador. ou seja, ainda que a prevenção também passa pela distribuição que é para que ocorra o que a gente chama de compensação. Se ele já recebeu um recurso ele não receberá outro seguido e aí assim a gente vai implementando. Ou seja, o que a gente tem visto aqui? De que esse sistema de home office na minha visão veio para ficar. Isso a gente não vai conseguir mais recuar nesse avanço. Agora, eu, como sou quem lidera a primeira vice, eu venho todos os dias. Assim como o meu gabinete, o meu chefe de gabinete e o meu assessor de informática. Então, nós estamos adotando também com esse serventuário o sistema de rodízio. Ou seja, esses 25% que ficam aqui numa semana, na semana seguinte vão para o serviço home office e parte daqueles que estavam em suas residências vem e esse rodízio tem também sido como tarefa diária algo que eu coloco como sendo de êxito e eficiência de uma forma permanente e daí eu ter dito que ao meu sentir esse sistema veio para ficar. É isso. Eu já vou tomando uma carona nessa expressão que o novo normal veio para ficar. Eu acho que nós não conseguiremos mais nos desvencilhar dele e eu acho que é até uma questão vantajosa, uma questão que a excelência faz parte da alta administração do Tribunal de Justiça, composta por Vossa Excelência, primeiro, segundo vice, terceiro, corrigidor. Então, nós temos esse grupo que fazem as decisões em primeiras, evidentemente, porque algumas são submetidas ao órgão especial e eventualmente ao tribunal pleno. Mas essa pandemia que deixou muita gente em home office, que é uma expressão inglesa, para dizer que nós trabalhamos em casa e evidentemente que vamos trabalhar em casa e vamos receber os salários, tudo normal. Mas eu acho que não se pode negar que nós tivemos uma economia brutal e teremos maiores na medida que isso se tornar efetivo. nós não precisaremos de tantas salas, não precisamos de tantos departamentos, tanto espaço, luz elétrica, ar-condicionado e água e outras coisas mais que serão reduzidas. E esses funcionários que vão trabalhar em casa, eles vão precisar, eles já precisam e eles já usam e eu gostaria da abordagem de Vossa Excelência a respeito da eventual precariedade dos equipamentos que são entregues ao desembargador, ao juiz, aos assessores, aos funcionários, a todos aqueles que precisam exercer a sua atividade em casa. Às vezes eu ouço na imprensa que é um absurdo, o judiciário vai querer pagar o Wi-Fi do funcionário que vai ficar em casa, quer dizer, a pessoa às vezes não sabe que aquilo é um equipamento de trabalho e até sabe às vezes porque ele é um jornalista e ele usa esse material também que na maioria das vezes é fornecida fornecida pelo seu empregador, é a linha telefônica, são os laptops, notebooks, o smartphone, são os sistemas que têm que funcionar e às vezes a gente sofre muito em casa, quer lançar um processo, um voto, de repente, e aquilo começa a travar. Então, eu perguntaria à Vossa Excelência uma digressão, por favor, sobre esse tema, inclusive já abordando a inteligência artificial, porque quando é que o desembargador, quando é que o juiz vai ser substituído pela máquina, ainda que nós não vejamos isso a curto prazo, como efetivamente total, se isso vai acontecer em algum momento, e essa é uma pergunta que Vossa Excelência vai responder agora, mas para o futuro, porque no futuro nós estaremos ouvindo o que o desembargador Maldonado de Carvalho, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pensava a respeito da chegada da inteligência artificial, evidentemente que diluída em todo esse processo, todos esses equipamentos, todos os sistemas, e como isso poderá acontecer? É, desembargador, a gente está vivendo um momento de cada vez dessa alta tecnologia que está sendo disponibilizada para todos, ou seja, nós estamos vivenciando um momento talvez único em que o ser humano teve que encontrar caminhos outros para que pudesse fazer nós especificamente a nossa atividade de fim, que é a prestação jurisdicional. Qual é a minha visão sobre isso? o Tribunal está se adequando, é algo novo, a gente está ainda num momento inicial de poder também fornecer e aí o investimento vai ter que ser redirecionado não mais para prédios, e sim para dar a cada um daqueles que trabalham nesse serviço que a gente chama sobre essa forma serviço caseiro, serviço de casa, ele vai ter que ir buscar investimento nesse novo segmento, ou seja, ele vai ter que fornecer o material de qualidade e dar essa situação de conforto àquele que em casa vai desenvolver a tarefa que desenvolveria se estivesse num dos fóruns aqui do nosso, trazendo como exemplo o nosso, o nosso Estado. Então, eu penso que esta tem que ser uma nova diretriz a ser adotada pela administração do tribunal, o presidente já conversou sobre isso, a gente já começou a conversar sobre isso, penso que isso vai ter que ter uma solução a curtíssimo prazo, até porque a gente vai lidar com outros problemas, nem todos têm uma recepção pela via eletrônica tão boa quanto aquela que você pode ter num prédio público que está sob monitoramento permanente e nós sabemos disso, nós vemos a dificuldade quando o sistema traz alguma consequência que nos tira até do ar. Então, esse problema é maior do que aquele que seria apenas de dar um bom computador, dar uma boa cadeira pra ele não ter problemas, em relação ao trabalho repetitivo, mas a gente tem que também pensar nessa forma de dar a ele a conexão adequada pra ele prestar esse serviço. Inteligência artificial é algo que a gente também não vai deixar colocar pro lado e ignorar, porque esta é e já está sendo implementada em alguns tribunais, como, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, a inteligência artificial funcionando, que aqueles meros despachos corriqueiros já são automaticamente pelo sistema, pela parte central do sistema encaminhados, isso é o início, é o embrião, por exemplo, ao Ministério Público Federal, já não passa mais na mão do ministro, isso quando chega é feita uma leitura pelo sistema e se for o caso, ele já encaminha diretamente um despacho aprovado pelo ministro com assinatura eletrônica por ele autorizado e isso já faz com que essa prestação judicial seja rapidamente prestada. Então, esse é o outro ponto que a gente tem que começar a abordar agora e como a Vossa Excelência disse muito bem, isso é para um futuro que não está tão distante assim, mas a gente tem que começar a trabalhar com esses novos meios, essas ferramentas já estão vindo, já estão sendo apresentadas e nós vamos ter que utilizar sim, essa forma de se dar uma celeridade maior tem que estar de acordo com a segurança jurídica, ou seja, não pode ser apenas e somente algo que se faça aleatoriamente. Alguns casos é possível empregar? É, outros casos não. Vossa Excelência, por exemplo, tem a experiência e, quando estivemos juntos na primeira câmara, eu participei de julgamento que Vossa Excelência, juntamente com outro colega, fizeram uma expressão pessoal. Então, a inteligência artificial, ainda que robótica, vai poder ir lá, mas ela vai apenas para fazer o papel de olhar e reproduzir o que viu para aquele que vai julgar. Então, não há ainda essa visão de subscrição plena, mas que vai haver esse auxílio, essa ferramenta nova, eu acho que ela já está começando a ser disponibilizado e nós vamos ter também que utilizar. E eu não vejo nenhuma dificuldade para isso, e muito menos uma substituição do ser humano por uma máquina. Eu acho que elas vão ser compatíveis e a máquina vai trabalhar bem mais para o ser humano do que hoje ela trabalha. Então, é questão de se aguardar. É o futuro bem próximo que está aí já na porta neste milênio. Não vou nem para o próximo, vou ficar nele. Deixe-me provocá-lo, então, mais um pouco, já que a nossa inteligência artificial vai chegar, é inevitável, é inexorável, e a vantagem é que ela vai chegando devagarinho, ela vai ocupando espaços, cada vez nós temos a presença de exames, de abordagens através de satélites, como seria o caso da inspeção pessoal para saber o que fica do lado direito, o que fica do lado esquerdo, e muitas outras situações aproximadas. Mas, se nós vamos ter muito, muito próxima a inteligência artificial já participando de julgamentos, imaginemos, de repetitivos, ações que são propostas e as iniciais são iguais, as contestações são iguais, as sentenças são iguais e, assim, no Supremo já se tem um repetitivo, já se tem uma decisão que limitaria qualquer tipo de recurso, então, já se mataria a pretensão no nascedouro. E isso, eu pergunto à vossa excelência, levaria a diminuição do número de magistrados, desembargadores, quer dizer, a partir do momento que a inteligência artificial for adotada de condições de decidir as questões em minutos, em segundos, ou sei lá em quanto tempo, nós poderíamos privar dessa quantidade de magistrados que nós temos hoje. Eu estava lendo um jornal que alguém me mandou por esses grupos de WhatsApp que dizia mais ou menos assim, será que ainda vale a pena fazer concurso para juiz de direito? Para aqueles que acham que sim, era mais ou menos isso. Então, está aberto o concurso no estado de Goiás. Eu não sei se era uma provocação, eu não li a notícia na sua integralidade, mas parece dizer mais ou menos isso. E eu veria essa indagação até, de certa forma, jocosa ou, por outro lado, desrespeitosa, como está dizendo assim, daqui a pouco o juiz nós não vamos precisar. Então, se nós não vamos precisar, nós vamos ter um técnico apenas para colocar as decisões padrão no computador, então, nós não vamos ter no Rio de Janeiro 180 desembargadores, não vamos ter 700, 800 juízes, aquele concurso que nós vamos abrir, vamos esquecer aquilo, vamos diminuir e a situação, o que lhe parece que isso vai gerar a curta ou a média ou até mesmo a longo prazo? Eu sei que essa pergunta é um exercício de futurologia, não fujo dessa situação, mas gostaria de ouvi-lo a respeito. Bem, desembargador, eu tenho uma visão bem objetiva sobre esse tema. Eu acredito, antecipo logo a minha resposta final de que não haverá impossível que se faça de forma plena substituição da máquina pelo homem. E digo por quê. a Vossa Excelência, melhor do que ninguém, sabe que essas questões relacionadas à harmonização das pessoas em sociedade, ela é muito subjetiva, ela tem nuances que separam às vezes, aparentemente, os casos são muito semelhantes, quase que iguais, mas, na verdade, as nuances entre um e outro vão diferenciar e trarão julgamentos também diferenciados. Então, por mais que se evolua na criação de máquinas pensantes, eu acredito que essa função de julgar pelo menos muito tempo à frente daquilo que se possa alguém sinalizar, vai acontecer daqui a 500 anos, daqui a mil anos, eu acredito que nesse tema de substituição total, eu acredito que isso não ocorra. Não é aquela velha história de que podem existir milhões de máquinas, mas vai ter que ter alguém com vontade de apertar a máquina certa para que ela dê a solução certa para aquele caso. e nós, na atividade jurisdicional, nós temos essa visão de que aquele caso que é muito semelhante a outro que a gente já julgou, nós encontramos nesse exame mais apurado, esse exame de olhar, que é a inspeção judicial, esse exame de questionar determinada prova ou até numa prova técnica fazer o quesito que convença o julgador de que a decisão mais adequada é aquela e não aquela outra. Então, eu tenho essa visão de que a arte de julgar do magistrado, ao meu ver, ela é insubstituível. Não tem como você transferir isso para uma máquina, porque ela não vai ter essa percepção que só o ser humano consegue ter. E isso se constrói com a experiência pessoal de cada um. Cada um, na sua vivência, consegue ter uma visão diferente de determinadas situações. Então, a máquina, por mais capacitada que ela seja, por mais informações que você transfira para a máquina, eu acredito e ainda estou acreditando, pode ser que há muitas gerações essa visão seja alterada, não por mim, mas por alguém, mas por enquanto eu entendo que esta função de julgar ela não tem ainda condições de ser substituída por uma máquina. E como a população aumenta em proporções geométricas, a gente vê esse crescimento populacional, eu acredito que o número de juízes vai ter que aumentar, é a tendência, e não diminuir. Claro que esse instrumento, a máquina, ainda que seja uma máquina pensante, ela vai ser utilizada em determinados casos, mas que aquele que assume a função de julgar vai encaminhar ou não. E volta a insistir, essa percepção que é decorrência de uma vivência pessoal de cada um dos magistrados uns tem mais, outros tem menos, mas a rigor eu acredito que não é apenas aquela coisa simpática de dizer que vai ter que existir um ser humano com vontade para poder ligar a máquina certa. Eu prefiro dizer que esse ser humano vai usar muito mais a máquina do que nós usamos hoje, mas ele continuará sendo fundamental do campo da justiça para que esta atividade seja prestada. É como penso. Muito bem. Você que nos está assistindo hoje poderá nos assistir daqui a dez anos ou daqui a vinte ou daqui a trinta e você dirá o que aconteceu. Quem viver verá, diz o ditado, muito bem, desembargador. Vossa Excelência tem vasta experiência, evidentemente foi promotor de justiça, também tem conhecimento do direito criminal, claro que hoje não estaria talvez tão atualizado, mas a sua experiência maior é na área cível. Então, essa matéria tem sido incumbida nos julgamentos, nos feitos que são distribuídos à segunda instância, e Vossa Excelência como primeiro vice responsável por toda a distribuição cível do nosso tribunal, tem um cabedal de informações e também de vivência prática de toda essa atividade jurisdicional. Se nós lhe perguntássemos quais têm sido as maiores dificuldades para os magistrados nos julgamentos do órgão especial, que Vossa Excelência poderia dizer. Nós temos um corpo de magistrados aqui no estado do Rio de Janeiro, onde Vossa Excelência é desembargador e primeiro vice-presidente, com 25 magistrados no órgão especial e, provavelmente, Vossa Excelência pode ter verificado ou não algo que possa precisar ser alterado. O que Vossa Excelência diria? O desembargador Fábio, é bem da verdade, só muda, sobre a minha ótica, só muda o procedimento, só muda o conteúdo daquilo que é decidido, por exemplo, no órgão especial, no Conselho da Magistratura e na sessão civil. O primeiro vice-presidente tem assento no órgão especial, tem assento no Conselho da Magistratura e preside a sessão civil. Eu digo que é apenas, a dificuldade que se encontra é apenas em relação à matéria, ou seja, aquilo que é objeto de julgamento por esses órgãos. a rigor, nós temos, por exemplo, na sessão civil, matérias inerentes àquilo que o nosso regimento interno transfere. No órgão especial, a mesma coisa. E no Conselho da Magistratura, a mesma coisa. Então, vejam, é questão da especificidade, ou seja, qual é a matéria que será objeto do julgamento. A rigor, a dificuldade é mesmo quando a gente se depara na Câmara, quer seja ela cível ou criminal, com um determinado caso. Eu não vejo essa dificuldade. Bem, da verdade, como eu disse, depende apenas do exame da matéria e da sua preparação, que vai ter que estudar um pouco mais determinado. É campo do direito, por exemplo, órgão especial, você vai ter que estudar mais. Direito constitucional, tem muita ação direta de constitucionalidade em relação à legislação do Estado, do município. então a gente tem uma visão mais objetiva da Constituição do Estado e, consequentemente, da Constituição Federal, o direito tributário. Então, essas matérias é que podem trazer um pouco de dificuldade para aquele que chega. Como eu digo, na primeira vez que se depara com essas matérias, mas não vejo dificuldade, é a arte que eu digo de julgar. Essa arte é a arte que a gente vai sendo forjado com o tempo. Por exemplo, eu e Vossa Excelência na magistratura temos o mesmo tempo, somos o mesmo concurso como eu já sinalizei. Então, são 33 anos julgando. Então, isso realmente traz um lastro de experiência muito grande. Mas, acredito eu que aqui na primeira vista a gente distribui tantos os feitos para as câmaras sírias, como distribui para o órgão especial, como distribui para a sessão síria e como distribui para o conselho da magistratura. Essa distribuição aqui é feita nesses níveis. Então, acredito eu que os julgamentos são próximos com relação ao grau de dificuldade. cada caso é um caso que a gente tem que examinar. Não vejo uma dificuldade maior em relação a determinada matéria. É como penso. Muito bem. E eu, embora a vossa excelência tenha sido convidado e seja o primeiro vice-presidente, vossa excelência é uma magistrada de carreira e recentemente foi sorteado. Aí já foi uma imposição aleatória, na qual todos estavam lá submetidos, para compor o tribunal especial misto. Então, nós tivemos, eu acho que pela primeira vez, aqui no estado do Rio de Janeiro, um tribunal composto de magistrados e deputados estaduais. Eu gostaria que vossa excelência falasse sobre a sua experiência de compor esse tribunal, o que que, digamos assim, que emergiu desse tribunal, embora a gente saiba que o resultado tenha sido a cassação por unanimidade do governador do estado. Desembargador Flávio, foi uma experiência nova, a gente está falando de experiências novas, com relação a matérias. E essa experiência trouxe uma matéria nova. No cenário brasileiro, só dois tribunais haviam julgado em nível de estado, não em nível federal. Nós tivemos dois presidentes que foram cassados, nós tivemos o processo em dois tribunais, um não chegou a ser concluído porque houve a renúncia e no outro foi até a sua conclusão. Mas nós não tínhamos essa experiência com relação não só no estado do Rio, como em outros tribunais. Então, não havia um roteiro próprio na própria lei que é de 1950, a lei muito antiga, a lei do impeachment. e não havia essa referência. Então, nós tivemos que criar esse roteiro. O estado de Santa Catarina também criou um roteiro diferente, deu mais uma feição de tribunal do júri, quando os desembargadores e deputados julgavam apenas sim ou não. Nós fizemos algo um pouco mais alargado, com cinco deputados e cinco desembargadores, todos sorteados, presididos pelo presidente do tribunal Guinchins e nós ouvimos 27 testemunhas. Então, foi algo não só novo, mas que chegou ao final. Os dois processos de impeachment de Santa Catarina, o governador foi absolvido. diferente do desfecho aqui. Foi uma experiência realmente limpa, de você fazer algo novo, cada um proferindo o voto, primeiro de recebimento da denúncia, depois o voto individual examinando as provas, fixando a pena, a lei de regência apenas diz a cassação em até cinco anos. Eu, por exemplo, me vali do Código Penal e utilizei o artigo 59 que diz que essa dosimetria tem que ser feita de acordo com alguns parâmetros, usei os mesmos parâmetros que estão previstos no artigo 59 do Código Penal e votei fixando a pena máxima, mas fazendo a dosimetria dessa pena até chegar ao patamar máximo de cinco anos. É uma experiência nova, como eu disse, e a gente que já tem tanto tempo na carreira e, realmente, apesar de ser cansativa, ela agregou muito. A gente dividiu com não-juízes por formação, que são os deputados, mas foi realmente extremamente gratificante e, penso eu, que somou muito, não só pela resposta do tribunal, foi uma resposta unânime, decorrência desse trabalho exaustivo de ouvir as tribunas no interrogatório do ex-governador também foi extremamente longo, mas foi também, como eu disse, extremamente positivo. Eu acho que a conclusão é essa, que foi um marco no judiciário brasileiro em nível estadual chegar até o final de um julgamento e penso eu que foi agregador. É isso. Eu tenho certeza, tenho certeza que nós demos uma lição para os demais estados e, evidentemente, quando a gente tem os fatos concretos, a gente precisa de parâmetros e a jurisprudência por isso é relevante, porque ela nos guia, ela nos leva a pensar em tópicos, em temas, em posições, e em possibilidades e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e de Santa Catarina também, embora tenham divergido em alguns aspectos, mas todos eles contribuíram e muito para que, em novos casos, e a gente torce que eles não existam, mas se existem, tanto que a lei é de 50 e 51, por aí, e agora que foi aplicada, mais de 70 anos depois. Desembarcador, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, eu sei que a Vossa Excelência é um magistrado extremamente ocupado, sua função exige, sua atividade exige, o seu comportamento também. Eu gostaria, então, de uma de considerações finais para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, quais são os pontos relevantes que a Vossa Excelência pode apontar na sua carreira, tanto na maestratura ou antes, no Twitter, de suas atividades pessoais e na área jurídica, quais são os seus projetos para o futuro. Eu sei que o futuro a Deus pertence, como a gente costuma dizer, mas a gente sonha, a gente faz planos, a gente espera que algo aconteça no nosso caminho. Desembarcador, eu faria, agora, finalizando esse nosso gostoso papo, balanço que foi produzido por mim na carreira anterior, no Ministério Público, na carreira de magistrado, balanço positivo e razão dessa experiência que a gente vai acumulando em relação a cada novo dia, a cada novo julgamento, a cada nova causa que se apresenta e que a gente busca dentro desse rigor que a lei impõe, mas que a interpretação é feita por nós e isso vem de encontro. Aquilo que nós falamos ainda há pouco, de que o ser humano jamais será, ao meu sentir, substituído por uma máquina, por mais que ela esteja preparada. Digo mais, em relação ao meu tempo aqui, e eu vou centrar aqui na primeira vice, esse balanço também é muito positivo e promissor, porque, em verdade, nós estamos há três meses e algum dia na posse, foi no dia 5 de fevereiro, e esse tempo, apesar de curto, como eu gosto de desafios, vossa excelência me conhece, e eu gosto muito de desafios, eu consegui implementar mudanças que estão começando agora a produzir seus frutos, ou seja, a primeira coisa foi a alteração do horário de distribuição, nós criamos quatro horários e deixamos o último horário, que é o 16h30, apenas para distribuir os feitos urgentes, ou seja, os outros que não sejam urgentes, aguardam o dia seguinte para serem distribuídos às 11h, que é a primeira distribuição, então vejam, alguns advogados me procuraram, dizem, olha, desembargador, maravilhoso, muito bom, que agora a gente sabe certo o que é, mas o senhor não fica preocupado, depois das 16h30, se aparecia alguma coisa urgentíssima, como é que o advogado vai resolver? Eu digo, um plantão judiciário, nós temos um plantão judiciário no Rio de Janeiro que tem plantão no primeiro e no segundo grau, se é tão urgente assim, ou um juiz ou desembargador, se for uma decisão do juiz, o senhor está querendo recorrer, vai apreciar com total liberdade e vai conceder ou não a tutela que está sendo pelo advogado requerido, ou seja, isso traz uma maior segurança aos magistrados na tomada de decisões, porque o desembargador, mais das vezes, saía daqui às cinco, cinco e meia e no meio do caminho alguém telefonava de que entrou uma medida e que ele tem que examinar porque o advogado está aguardando. e é claro que a tendência não é de se examinar com aquela tranquilidade que a medida desafia, porque penso eu que se nós tivermos esses horários bem definidos, o advogado sabe que depois de 16h30, ele tem que esperar até as 17h, só meia hora, que é quando se abre o plantão judiciário. Então, penso eu que essa medida foi uma medida altamente positiva. Outra medida positiva é que agora nós temos no site do tribunal para quem quiser ver, não só os magistrados, mas também os advogados, o relatório diário das distribuições que foram feitas aqui na primeira vice-presidência. Quando se abre o site do TJ e vai lá na primeira vice, está lá. Foram distribuídos tanto o feito para o desembargador Fábio, isso na primeira câmara, tanto o feito para o desembargador Certo, tanto o feito para o desembargador Camilo, e assim sucessivamente. Todas as câmaras são listadas. Então, penso eu que dentro daquilo que eu me propus a fazer, que era dar urgente medida aos princípios da transparência e da efetividade, além da segurança. Então, penso eu que isto tem trazido essa maior tranquilidade para todos nesse universo da justiça. e existem outras medidas que vão começar a ser adotadas também e, consequentemente, nós vamos chegar nesses dois anos a algumas outras consequências que vão trazer maior tranquilidade para todos. Um dos projetos que está em desenvolvimento, já vou até adiantar, todo desembargador que tiver interesse, isso vai ser através do próprio celular, se ele quiser, ele vai saber se uma medida depois da 16h30, urgente, foi distribuída para ele com um toque que vai dar no celular dele. Isso é um outro projeto que está iniciando agora a sua fase de teste e, consequentemente, isso vai ser bom. Tem uns que não querem ser incomodados com isso, mas tem outros que querem. Então, a gente está usando a tecnologia em nosso favor. É isso, desbarrador. Acho que é positivo esse balanço inicial, ainda temos muito caminho para trilhar, tem muita coisa para acontecer, mas penso eu que isso é uma obrigação. Eu, quando me candidatei, disse que adotaria esse princípio como princípio balizador da minha gestão, que é o da transparência e da efetividade. São dois princípios que acho que temos que usar e prestar à jurisdição dessa forma. E, claro, a gente aqui sempre aceita todos aqueles que tenham alguma sugestão, pode encaminhar, que a gente recebe aqui de braço muito aberto. Obrigado pela oportunidade, desbarrador, obrigado por esse momento e o poder de dirigir a todos e mostrar o que nós estamos construindo aqui na primeira vice-presidência. Obrigado a você, obrigado a equipe que esteve aí à disposição, nos dando esse respaldo tecnológico para que a gente pudesse concluir esse nosso bate-papo. Obrigado. Nós agradecemos, desembargador Maldonado de Carvalho, por essa exposição esclarecedora a respeito do homem, José Carlos Maldonado de Carvalho, que sempre se deixa mostrar um pouco, é natural, e um pouco também do magistrado, do desembargador, do primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Nós lhe desejamos muito sucesso, nós agradecemos muito por sua disponibilidade para falar aos nossos associados e aos demais interessados no direito, aos demais interessados na administração pública, àqueles que querem conhecer, ainda que seja um pouco a partir da atuação do nosso primeiro vice-presidente. Um forte abraço, muito sucesso para a vossa excelência. Obrigado, amigo. Obrigado.